O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós estamos indo, Stormer! Eu vou cobrar a carne do seu rosto! O que é isso? O que é isso? É só esperar para o seu lugar amado. O que é isso? 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 Os soldados! Por favor, eu vou ter o teu rosto! O que é isso? Tomem-se a sua espécie! Bum. O que é isso? Oh, eu soube que eu estava na lade do lado. Eu soube que ele morreu. Mas sim. A gente vai... A gente vai fazer isso mesmo. Ele vai dar uma olhada. Ele vai me fazer. Um! 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 Se que não sofrem! Um! 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 Um. Um. Um! Um! Vamos lá... Eles são mais... A... A... ...viver... ... ... ... ... Wiste que esse animal está aí? Há pouco, cara? Estava aqui? A manteiga! Vem pra lá! É pesante como os outros! Ha! É a rigura! Cسadas, vai lá. Esses caras vão para cá! O que é isso? O que é isso? Get ok! Ele é búrgante. O que é? 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 Vamos abencar Helmgut! A gente que vai agora! Listen... ...to fanatics. Straight bourbon! This doorway! Speed! Watchers! Kill them! Climb the steps! No way through, Tori! I need to touch the creation! Oh, there's our neighbors. You're the... 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 You're the bullying! You're the bullying! A... Eu tenho um mech especializado no harde, então eu vou tentar. Tempão está em frente! Eu sou o verdadeiro forte! Um guerreiro! O que é isso? Ah, porra, porra! Ah, porra! Ah, porra! Uh! Eu estou com a liga! Isso é o que você faz! Ah, sim. É um pouco mais. É um dos últimos anos. A gente está passando. É isso que eu quero dizer. É isso que eu queria dizer. A gente não vai contra o Aile hoje! A Aile nos sentiu aos poucos! Obrigado.